Estamos de volta aqui, tá passando rápido, né? 2 horas e 10 minutos, a gente tá falando sobre os distúrbios do sono, sobre depressão, né? Que ligação que uma coisa tem com a outra, qual a diferença entre elas e de que forma a gente pode melhorar aí a qualidade do sono e de repente também acabar com a depressão. Esse é um toque bem legal. Antes de eu dar um toque pra você também, o Luquinha veio com uma notícia bem triste pra gente hoje com a assessoria de imprensa do Circo Tiani, né Luquinha? Pois é, Solange, logo depois que acabou o programa, na verdade, às 3 horas da tarde, o pessoal comunicou aí o falecimento daquele trapezista que a gente falou, na verdade, ontem pra vocês, que ele tava fazendo lá um número, acrobata que ele é, né Sol? É, acrobata. E infelizmente aconteceu esse acidente e ele veio a óbito, viu Sol? Pois é, muito triste aí nossos sentimentos pra toda a família, do Circo Tiani também, que com tanto carinho ficou um tempão aqui com a gente, não falando nisso. Bom, agora eu vou dar aquele toque gostoso. Bora passear no shopping? Aqueles momentos únicos, almoçar com a família numa praça de alimentação com mais de 30 opções, como é aquela sobremesa deliciosa, tomar um cafezinho, um chocolate quente nesse friozinho, hein? Fazer compras com as amigas, são centenas de marcas de moda. Vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, passar um momento gostoso com o seu amor naqueles restaurantes de gastronomia apaixonante, enfim. Vai passar momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais e você vai com alguém muito especial no Vale Sul Shopping que está com você em todos os momentos. Aliás, o Lucas e o Silas estavam combinando de pegar um cineminha hoje lá. Pois é, né? Vai ser bacana. É. Ô Sol, deixa eu ver aqui a pergunta que eu estava até... O Neymar voltou a namorar com a Bruna Marquezine, gente. Eu tinha que falar, né, gente? É que acabou de sair, está todo mundo falando na internet aqui na UOL, tinha que falar, né? Tem alguém na linha para entender? Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Não precisa falar o nome, tá, Melinda? Pode fazer a sua pergunta. É, eu preciso não te falar mesmo. Tá, tudo bem. Bom, de um tempo para cá, eu venho passando muito aborrecimento em todo sentido. Filho, marido. Aí fui despedida da empresa. Tem mais ou menos uns seis meses. Que eu não sei o que é dormir, minha autoestima. Vamos lá. Respira antes de conversar, minha dona. Respira, respira. Respira pelo nariz. Então, eu queria saber se isso é o início de uma depressão. Meu pai, para tentar me agradar, me deu até um carro agora de pouco tempo. Mas nem a mão no carro. Eu tenho vontade de pôr. Minha vontade é me fechar, ficar quieto no espaço. Que eu não ouço e não vejo ninguém. Tá, não desliga não, minha linda. Deixa eu ver se o doutor Galeano quer fazer algum tipo de pergunta para você. Você quer fazer alguma pergunta para ela, doutor? Há quanto tempo que ela tem acontecido isso? Que ela tem sentido... Faz uns seis meses? Três meses? Seis meses, mais ou menos. Seis meses. Bastante, né? Depois dessa coisa toda, do emprego, do marido. Passou por muita tribulação aí, né? Foi por muita perda. Então, e o sono fica difícil todos os dias? Todos os dias. Nem de dia e nem de noite. É, a vozinha dela tá bem, né? É, deveria sim, viu? Procurar um auxílio, né? Pode ser mesmo um clínico geral, né? Ou um médico psiquiatra. Para você poder conversar com mais detalhes. Que eu acho que vai ser de bastante ajuda para você. Às vezes, precisa junto um acompanhamento com um psicólogo, né? Porque você passou por mudanças, né? Você, vamos assim, tinha alguns papéis, né? Que você desempenhava. Tinha a questão do trabalho. A questão do seu relacionamento aí com a família. E isso mudou muito, tudo muito junto, né? É uma fase bem difícil. Então, buscar ajuda sim. É. Linda, não deixa passar não, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente tem muita força. E quando acontecem essas coisas, umas seguidas da outra e tal, a gente vê que a gente não é tão forte assim. E isso não é problema nenhum não ser forte. A gente viu muito no Facebook as pessoas falando que superaram a depressão através da fé. Que as pessoas têm que ter força. Tem. Tem gente que consegue. Agora, tem gente que simplesmente não consegue. A gente não pode exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Então, se você não está se sentindo capaz para sair dessa situação, não é problema nenhum. E psiquiatra não é médico de louco, não, tá? Psicanalista também não, psicólogo também não. Então, vai procurar ajuda, né, Luquinha? Até é legal você ter comentado isso, que tem uma dúvida aqui, perdiu para preservar o nome também. Mas quer saber, se bem que a pergunta não envolve tanto a pessoa, mas quer saber se é algo orgânico a depressão. Ah, boa pergunta. Porque a gente fica falando aqui, de repente, ah, tenha fé em Deus, você vai conseguir. Mas é algo que está rolando dentro da pessoa no cérebro. Isso pode acontecer mesmo ou não? É uma boa pergunta. A depressão, ela tem um componente genético, né? Hoje, a teoria diz que a pessoa tem uma predisposição ou não a desenvolver a depressão. Isso vem, por exemplo, dos pais, né, herdado. E dependendo das circunstâncias a que ela é exposta, ela pode vir a desenvolver um quadro depressivo ou não com mais facilidade. Então, existe um componente genético que influencia. E por isso que, muitas vezes, o tratamento medicamentoso é necessário e ajuda, né? Tá vendo? Só, então, precisa de ajuda. Quantos anos o senhor estudou? Muitos, não foi? Ele estudou para isso, justamente para ajudar a gente aqui, tá bom? Bom, hoje tem papo de mulher também, né, Luquinha? Sim, hoje, nesse quadro tão bacana, a gente vai ver aí a nossa querida amiga Adriane Alves ajudando a Andréia, que acha que a filha está grávida e ainda não contou para ela. Vamos ver? Papo de mulher. Oi, gente, eu sou Adriane Alves e estou de novo com vocês no Papo de Mulher. Estaremos todas as quartas-feiras para te ajudar. Hoje, nós temos o caso da Andréia, de Campos de Jordão. Ela fala, ela nos conta que a sua filha pode estar grávida e ela ainda não contou para a sua mãe. Mas ela também quer uma amizade com essa filha. Ela busca uma amizade, uma aproximação. A sua filha tem que realmente sentir que pode contar com você, que pode ter a sua presença e saber que sempre ela pode confiar na mãe e na amiga. Tente aproximar dela, crie um momento só de vocês duas na casa ou seja lá, em qual lugar for. Mas crie esse momento de intimidade entre vocês. Transmita a ela a maior segurança que você pode. Faça com que ela veja que qualquer situação ela vai poder contar contigo. Espero que vocês duas sejam muito amigas e que sejam muito felizes. Beijos no coração. Grande beijo para a Adriane aí, que está sempre com a gente toda quarta-feira. Bom, falando nisso, está atualizando a situação de São Paulo. Olha que absurdo. Teve gente que dormiu na rua por conta da falta de transporte. Cita aqui a matéria, o caso de duas mulheres que foram visitar um parente no hospital e como tinham que voltar no dia seguinte, não tinha ônibus, dormiram na rua. Ou seja, não vai para São Paulo, gente. Fique aqui, viu mãe? Que aí para São Paulo não vai. Não, dona Marisa, pode fazer bolinho de banana e ficar quietinha em casa. Boa, né? Deixa eu tirar o sorriso no rosto que essa notícia é muito triste. O médico cubano que participa do programa Mais Médicos foi afastado do trabalho após acusações de assédio sexual em Goiás. A polícia abriu um inquérito para investigar as denúncias feitas por três pacientes grávidas. Os abusos teriam acontecido na cidade de Lusiânia. Duas das três gestantes fizeram a denúncia no mesmo dia e relataram abusos durante o exame de TOC. É um absurdo e realmente espero que seja bem averiguado isso, né, Solange? Eu quero ver como é que a lei brasileira vai aplicar em cima dele. Não aplica nem aqui, não, mas em Cuba. Ai, meu Deus do céu. Mira, mira. Que complicação, né, gente? Vamos para o intervalo e já volto.